Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor... Eu queria lhe dizer cantando o que sinto no meu coração. Mas o amor que eu tenho é tão grande e não cabe numa canção. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. Por favor abra sua janela e me ouça, pela última vez. Eu só quero lhe mostrar meu rosto. Eu só quero lhe mostrar meu rosto e as marcas que esse amor me fez. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Eu só quero lhe mostrar meu rosto. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. E hoje você se esconde pra não me ver. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Mas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. Eu só quero lhe mostrar meu rosto. Eu só quero lhe mostrar meu rosto. Quem passou na minha estrada, não vai esquecer Quem entrou na minha casa, amor pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou no meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Amém 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 Te Desejo Sorte Vou seguir vivendo como sempre fiz Tentando um dia também ser feliz Buscando alguém pra entregar o que você não quis Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Caso você pare, pense e volte atrás Te ver de novo vai ser bom demais Mesmo sabendo o quanto dói a dor que você traz Mas se for verdade o que o tempo diz O que muitas vezes a saudade faz Você também vai precisar de mim pra ser feliz Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Proíbe De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada É solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez Que nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada É solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora são vocês Madrugada É solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Que acaba desarreventar Acho que nasci pra te querer melolos Que niemandА Ela vai lá Ela vai acucar Que... Ela vai acucar Que nunca vai achucar Pois esse é a minha cabeça, parece Estão me chamando de louco, é você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate dum-dum-dum, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a lhe ferida Bate dum-dum-dum, volta correndo pra mim Vem dizer que fez eu, traz de volta ao teu meu Você é o meu vida As vezes a minha cabeça, parece Estão me chamando de louco, é você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate dum-dum-dum-dum, doido querendo você Trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a lhe ferida Bate dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Volta correndo pra mim Vem dizer que sou eu, traz de volta ao teu Esse é o meu via Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos lhe fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Jura-se ouvir frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma canção Que eu quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar Pois se eu sofrer, não culparei você, isso o tempo fará Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu, não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Pela fresta da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me venci Agradecia a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Colando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Oh meu Deus até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim em tudo Que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança E a aliança que tinha seu nome Eu dê amor Meu ex-amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Não fez se desfazer Não fez se desfazer Para dar fim Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Quem eu amo de verdade Quem me deixou tão sozinho Que me deixou tão sozinho Minininha Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Solidão vai acabar comigo Se quem eu amo Eu não vou dar Se você quiser me dar um vestido Já chega amor Pode dar canção Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Minininha Meu ex-amor Minininha Meu ex-amor Escrever cartas Eu não escrevi Mandar que a busca Também já mandei Quero morrer se você tiver amor Minininha Meu ex-amor Minininha Meu ex-amor Solidão vai acabar comigo Se quem eu amo Eu não vou dar Se você quiser me dar um vestido Já chega amor Pode dar canção Exclusiva Supra Eu não consigo esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Minininha Minininha Meu amor Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você É meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você É meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você É meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Por que? Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz Amor E você É meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Porque Te amo 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 Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Canquei vendo amarecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos da chuva Tem glores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entra pelo umbrão rosto Na janela pra mim sorrida Um beijo, um beijo mil nossas vidas Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amarecer Olhado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Fui seedy vendo amarecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Mantei vendo amarecer Molhado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Se eu disser que tem um novo amor Não há segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está a explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está a explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero outracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Sentir Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta essa solidão Ai, 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 ai Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com Robson Samba Estou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer Seu corpo junto ao meu eleva as nuvens de prazer Com você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer esse amor meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece Seu corpo junto ao meu Amo você Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Todo danado pra ganhar um pão Que não tem impulsão Que pena que eu não posso mudar O ar na neve brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Que eu sou um cobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ver com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinho da dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à ocura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso mudar O ar na neve brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um cobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ver com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinho da dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar Pode cantar com a gente, moçada Quem sabe canta junto aí Vamos lá Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode parar Como se me conhecesse Ela vir com dor Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão E tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Deixei lei de neve Uma tarde tão triste E quando voltei Não a encontrei Por que fez isso amor Por que tão triste E a dor De neve E a dor Não sei o que faço Sozinho Sozinho E sem ti Tô sempre chorando Tristeza sem ti Você não tem amor E eu sigo a procurar Até você Eu vou encontrar Espera para todos T minute T T T T T T A CIDADE NO BRASIL 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 Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de barrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói Vai saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói, dói Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Dói, dói, dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói, dói Dói saber Dói, dói Dói saber Dói, dói Dói, dói Dói, dói Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar, para um passeio, pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores vão se abrir E o sol, bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Não vou sofrer e nem chorar Não vou sofrer e nem chorar